Então, cheguei aqui ao final da minha carreira, ele parece até uma florzinha, nem parece que vai virar um quadradinho, né? Aí eu vou fazer as 5 correntinhas, 2, 3, 4 e 5, venho aqui na cabeça dos pontos altos fechados juntos e termino a carreira com ponto baixíssimo. Se você não tiver linha suficiente, pode trocar de novo a linha agora, mas eu como tenho, vou manter a mesma cor, tá bom? Então, pra próxima carreira, eu vou andar com um ponto fazendo ponto baixíssimo pra poder parar dentro da argolinha. E aí nós vamos subir 2 correntes, que é a altura de um ponto alto aberto, e vamos novamente fazer 3 pontos altos abertos pra fechá-los todos juntos. Aí eu já tenho aqui o terceiro, contando com as correntinhas, fecho os 3 juntos. Vou fazer agora só 4 correntes, tá? Não vou mais fazer 5, vou fazer 4, 3 e 4. E na mesma alça, eu vou fazer de novo o grupinho de 3 pontos altos abertos. 1, 2, e 3. Com os 3 abertos na agulha, eu puxo tudo. Então, em cada alça dessa, você vai colocar 2 com uma alcinha também. Pra partir pra próxima alça, 4 correntes de novo. 3 e 4. E vamos fazer, na próxima alça, os 2 grupos, né? 1 aberto. 2 abertos. 3 abertos. E fecho os 3 juntos. 4 correntes. 3 e 4. 4 correntes. 4 e no meio, na mesma alça, mais outro grupo. 1 aberto. 2 abertos. E 3 abertos. Fecha os 3 juntos. 2 grupos na mesma alça. Vou fazer mais uma alça com vocês. 4 correntes. 3 e 4. Vai pra próxima alça e faz o primeiro grupo. 1. 2. E 3. E 3. Com os 3 abertos, fecha tudo junto. 4 correntes. 3 e 4. Na mesma alça, faz o segundo grupo. 4 correntes. 5, 1, 2, 3, fecha tudo junto. Então, esse é o padrão dessa carreira, tá bom? Os 2 grupinhos em cada alça com 4 correntes de espaço. Eu vou terminar minha carreira e já volto. 5, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.